Mais uma vez, tá? Extraordinário Mais um lançamento pela primeira vez E está sendo exclusivo no seu programa Mais uma vez pra ser abençoado, tá? Amém! Acabei de gravar uma música com o Tiago Aquino O nome da música é Conversando com o Espelho, graças a Deus O Tiago Aquino que vem aí no Arrocha Folia Dia 29, é Vai ter lá no Gozagão Vou estar lá com ele, com fé em Deus Tiago Aquino, seja bem-vindo Arrocha Folia no Gozagão Folia entre treinamento Com fé em Deus vou estar lá com ele também Então vai ter lançamento agora Vai ter lançamento especial pela primeira vez na TV Sua esposa? Inclusive, minha esposa Daiane fez participação no clipe comigo Vai lá no YouTube, você vai lá ver, conversando Vem cá, Daiane Vem cá, Daiane Falar um pouquinho Aí! Agora chegou quem manda prender, quem manda soltar É a mulher do patrão Ela fez a participação nesse clipe comigo Já era um sonho dela fazer a participação no clipe E ela foi a moça que eu converso no espelho Daiane, tudo bem? Tá aqui o Instagram da Daiane pra você seguir Como foi? Foi bacana participar do clipe do Maridão? Foi sim, eu disse ele Foi um sonho que eu já tinha Foi uma realização pessoal Legal Trabalhar, fazer um trabalho com ele Família que cresce unida Trabalha unida, cresce unida E Deus ajuda Um beijão Um beijão pra nossa filha Laura Que também te admira e assiste seus programas Beijão, Laura Tá assistindo também E um beijão na esposa? Aê E um beijão lá vocês desde agora Aê 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 Em todas as plataformas digitais Chama Bom dia, espelho meu Mais uma noite em claro Nós dois aqui no quarto Esperando por ela Bom dia, espelho meu Me fala a verdade Cê não sentiu saudades Do sorriso dela Das vezes quando saia do banho E me olhava pelo espelho Na tentativa de chamar minha atenção O tempo inteiro Espelho onde está ela Eu sei que senti a falta dela Das marcas do batom vermelho Quando ela te beijava espelho Espelho onde está ela Também eu sinto a falta dela Secando aqueles cabelos Passando a loção de cheiro Do amor que a gente fazia Se olhando no espelho E pra cantar comigo O rei do casamento Tiago Aquino Vamos embora Vamos embora minha parceira Alisson Lima Espelho onde está ela Também eu sinto a falta dela Se olhando no espelho Espelho onde está ela Espelho onde está ela Também eu sinto a falta dela Secando aqueles cabelos Passando a loção de cheiro Do amor que a gente fazia Se olhando no espelho Do amor que a gente fazia